Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 780 dividido por 26. Para resolver essa divisão eu vou colocar o 780, que é o número que eu quero dividir, ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o 26, que é o número de partes iguais com que a gente quer dividir o 780. Bom, como o 26 tem dois algarismos, você pode começar essa divisão por partes pegando os dois primeiros algarismos do 780, ou seja, a divisão vai ocorrer entre o 78 e o número 26. Você vai ignorar esse zero aqui. Mas você vai ignorar só por enquanto, depois você vai utilizar ele. Você vai pegar o número 26 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 78. Esquece esse zero pelo menos por enquanto. Bom, vamos fazer alguns testes. 26 vezes 2, eu sei que não vai dar, né? Vai dar lá por uns 50, então, mas a gente vai testar. Vamos lá. 26 multiplicado por 2 dá quanto? 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 vai dar 5. Ó, deu 52. Eu quero chegar em 78. Então, vamos testar agora 26 vezes 3. Bom, 3 multiplicado por 6 vai dar 18. 3 vezes 2 vai dar 6, mais 1 vai dar 7. Ó, que beleza. Deu aqui o 78. Então, 26 multiplicado por 3 dá exatamente 78. Quanto que dá 78 menos 78? Bom, a gente chega aqui num resto que vai ser igual a zero. E eu vou baixar o próximo algarismo, que é esse zero aqui. Só que muito cuidado, esse zero aqui não é um resto, tá? Então, tipo, eu não posso falar, ah, a conta acabou. Porque eu não utilizei esse zero aqui ainda. Pra ele virar um resto, eu tenho que fazer uma subtração. E aí sim, eu acabaria a minha conta. Como assim, professor? Mas não tem 26 vezes um valor que vai dar zero? Porque 26 vezes 1 dá 26. Tem sim. Lembre-se que todo número vezes zero dá zero. zero vezes 6 dá zero, não é? Zero vezes 2 dá zero. Então, se eu pegar 26 e multiplicar por zero, vai dar zero. E aqui eu vou fazer zero menos zero. E zero menos zero vai dar zero. Você pode baixar esses outros zeros ali também. E agora sim, eu tenho o resto. Ah, professor, mas não deu na mesma? Não. Porque eu tive que adicionar esse zero aqui. Então, ao invés de ser 3, a resposta é 30, tá? Quer testar pra ver se você acertou mesmo? Multiplica esses dois valores. O 26 pelo 30, que é o seu resultado, tá? O 30 é a resposta aqui. Ah, o resultado da multiplicação dos dois tem que dar o 780, que é o número que você tava dividindo. Tá? Então, faça a prova aí pra ver se tá certo. Ó, 26 vezes 30. Vamos lá? 0 vezes 6, 0. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 6 dá 12. S2 sobe 1. 3 vezes 2 dá 6. Vamos somar esses valores aqui. 0 mais ninguém é 0. 0 mais 2 é 2. 6 mais 1 dá 7. Olha que beleza. Opa, aqui eu viajei, ó. 3 multiplicado por 6 eu coloquei 12. É 18. Pera aí, vamos corrigir isso aqui. Deixa eu colocar. Eu coloquei 12 ali. 6, ó. Vou só repetir aqui, ó. 6 vezes 0 deu 0. 6 vezes 0 deu 0. Aqui eu fiz 3 vezes 6. Coloquei 12, tá? Irrumeu. 18. 3 vezes 2 deu 6. 0 mais ninguém é 0. 0 mais... 0 mais 8 aqui, ó. Vai dar 8 aqui embaixo. Dá 780, tá? Então, sempre, se você estiver aprendendo a divisão, confere. Faz isso daqui, a multiplicação depois, pra ver se tá batendo o resultado. E se não bater, você errou a conta. Em algum lugar você tá errando. Se bater certinho, maravilha, você tá acertando aí suas continhas de dividir, tá? Então, isso aqui é uma prova real aí da sua divisão. Bom, nós terminamos aqui essa conta, mas tem uma outra continha pra gente resolver, tá? Não vai embora ainda. Tem essa outra continha aqui, só que essa eu vou deixar ela de tarefa de casa. 89 dividido por 2. Resolva essa continha e depois coloca aqui nos comentários desse vídeo o resultado dela. Na nossa próxima videoaula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa continha juntamente com você. Então, não esquece, pausa o vídeo, resolve a conta, coloca aqui nos comentários o resultado que você encontrou. Aí, você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica de olho nas notificações, porque vai surgir uma notificação de que tem vídeo novo no Estuda Mais. Se essa notificação tiver escrito lá, divisão, como fazer o ponto de dividir, alguma coisa assim de dividir, corre pra cá, porque vai ser a resolução da sua tarefa. É o nosso próximo vídeo de divisão aqui, tá bom? Ó, pessoal, é isso. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Desejo bons estudos pra vocês e tchau, tchau.